Música Casa comigo Amor, eu tô em casa enquanto você chora Mesmo eu estando na pior, diz que me adora Eu te amo e você é minha mulher Pelo nosso amor faço tudo o que você quiser Eu só te peço não me deixe só Na minha vida sem você espero o pior Não conseguirei viver sem você aqui Por favor diz pra mim se eu ainda ando nos seus pensamentos Se depois de tudo que eu fiz ainda me resta um tempo pra agir Ainda me resta um tempo pra pedir Casar comigo só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo o que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te abraçar Casar comigo só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo o que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te chamar de amor Eu tô em casa enquanto você chora Mesmo eu estando na pior, diz que me adora Eu te amo e você é minha mulher Pelo nosso amor faço tudo o que você quiser Eu só te peço não me deixe só Na minha vida sem você espero o pior Não conseguirei viver sem você aqui Por favor diz pra mim se eu ainda ando nos seus pensamentos Se depois de tudo que eu fiz ainda me resta um tempo pra agir Ainda me resta um tempo pra agir Casar comigo só eu sei te fazer feliz Geraldo, isso é castigo, é tudo o que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te abraçar Casar comigo só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo o que eu sempre quis Não sei se vou aguentar Deixa eu ver o carioca aqui, joga as mãos no céu Vem, geral! Casar comigo só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo o que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te abraçar Casar comigo só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo o que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te chamar de amor Eu vou em casa enquanto você chora Que coisa boa! Bom dia! Sejam bem-vindos ao Revista da Cidade nesta quarta-feira A quarta-feira chegou! E quando chega a quarta-feira vem muita coisa boa junto com ela, né? Marcelo Bandeira com as revistas logo mais E sempre música boa pra gente começar o programa Hoje estamos recebendo banda Na Hora H Bem-vindos ao Revista da Cidade Tudo bem, menino? Tudo bom, hein, Gianni? Tudo ótimo! Prazer estar aqui no seu programa Prazer é todo bom! A família Na Hora H agradece Nossa, a gente agradece muito mesmo Porque vocês já trazem essa energia boa, né? Tem que ser assim, né? Esse ritmo maravilhoso logo pra nossa manhã Obrigada, viu, menino? Obrigado a você! Deixa eu apresentar a galera toda pra vocês Que tá aqui, ó Eu tô com o Vitinho aqui, vocalista Olá! Opa, eu! Tudo bom? Beijo! Celsinho, Cavaco e voz também Olá, Celsinho! Também de Percussão Geral, o Pandeiro Beleza! Também o Léo no violão E aí, Léo! E o Fabinho também na Percussão Geral E vocês estão juntos há quanto tempo já? Uns seis anos, mais ou menos? O grupo já tem seis anos, graças a Deus De muita batalha E como é que vocês se reuniram? Como é que foi o começo da banda? Então, o grupo Na Hora H surgiu, acredito eu Como a maioria dos grupos Naquele dia de puro lazer, churrasco e tal Aí o Celsinho, que é o fundador do grupo Nesse tempo nós não se conhecíamos ainda E hoje já se conhecemos há quatro anos E sete de estrada Pra fazer sete de estrada Agora, eu achei interessante o nome da banda de vocês Imagino que todo mundo deve perguntar isso Claro que eu não ia deixar de perguntar Da onde surgiu esse nome, Na Hora H? Então, quando o grupo começou Pintou um show muito importante Um, assim, nós só fazíamos um samba Em casa de amigos, churrasco e tal Esses dias de puro lazer Aí que eu me lembro que o Celsinho Passou pra mim na época Ele falou que, pô, estávamos no camarim Aí o rapaz que ia apresentar o show Falou, gente, e aí? Falta dez minutos pra subir Meu, cadê o nome? Ninguém tem nome O Celsinho falou Você tinha dado o nome pra banda ainda? Nada, nada, Regina O Celsinho olhou e falou Calma, gente Na Hora H a gente já Opa, esse é o nome na Hora H Demorou Ai, que maravilha Muito bom E essas coisas que acontecem, assim, de repente Sem pensar muito, né? No improviso, né? Eu acho que é o que dá mais certo É o que dá mais certo É verdade Muito legal Fica mais verdadeiro Deixa eu fazer uma pergunta pro Celsinho Então eu passo o microfone pra ele Celsinho, conta pra mim O que acontece na Hora H, então? Além de aparecer o nome da banda, assim, de repente Assim, é sugestivo, né? Aí fica a critério de quem? Olha o horário Aí, assim, na Hora H acontece um show excelente A gente tenta, né? Na Hora H a gente tenta fazer um show excelente Pro pessoal que tá lá, pro público Então é sugestivo Na Hora H, mas na H não sei o que Na H não sei o que Mas na H não sei o que A gente fica na imaginação de vocês Na Hora H pode acontecer de tudo, na verdade Na Hora H a gente procura sempre fazer o melhor pro público presente Muito bom E não fazendo o melhor, com toda certeza Pro público do Revista da Cidade também Que já tá adorando a presença de vocês Por isso eu peço pra vocês ficarem Porque vai ter mais música, é claro No programa de hoje Meninos, obrigada por enquanto Obrigado a você Até daqui a pouquinho Até Muito bom, né? Então deu pra perceber qual que é o clima dessa quarta-feira, né? Uma delícia Por isso fique com a gente Mesmo porque logo mais tem mais banda na Hora H E hoje tem muita notícia do mundo dos famosos também Marcelo...